E na dica dessa semana, eu vou te ensinar a fazer esse espelho camarim. Então, venha aqui comigo! Então, esse espelho camarim é muito fácil de fazer mesmo. Então, venha aqui, ó. Então, aqui, ó, eu já forrei toda essa parte do espelho, pra que não caia a pintura. A moldura, ela tem que ser uma moldura mais larga. E agora, eu coloco aqui os bocais na disposição deles aqui, que é onde eu vou fazer a marcação. Então, ó, depois de feita a marcação, eu vou fazer um furo pra passagem do fio. E esse furo, ele tem que ser dentro daqui da circunferência. Ele não tem, não precisa ser no centro também. Então, eu vou aqui, ó. Então, depois de fazer todos os furos, agora eu vou virar o meu espelho. E vou colocar duas madeirinhas. Essas daqui, elas têm... Dois? Dois centímetros de espessura. Pode daí? Pode, porque os meus vídeos podem. Quanto tem... Paquete! Pode? Olha. Eles têm dois centímetros de espessura. E a medida é exatamente essa medida aqui, que eu tenho aqui de 40 centímetros. Então, com a ajuda da cola instantânea... Olha, pessoal, tem cuidado pra não tampar o furo. É, nossa, eu pensei nisso agora. É isso aí, ó. Você escutou aí o que ele falou? É isso aí, gente. Ó, quando você fizer o furo, sempre toma cuidado. Deixa um pouco mais de dois centímetros pra você poder fazer esse furo. Cadê fazer o furo? É bom. Então, primeiro eu passo uma camada de primer pra fixar bem e pra ficar uma cor única. E agora eu já vou aplicar a tinta. E pra esse meu projetinho, eu preciso fazer instalação elétrica. Mas como eu sempre falo pra você, eu não ensino instalação elétrica nenhuma pra garantir a segurança sua aí. Então, eu pedi aqui o auxílio de um eletricista. Você também pede auxílio aí também. Então, aqui, ó. Já pintei tudo. Os bocais também já estão colocados aqui. O que que eu fiz? Eu só fiz a instalação no bocal. E depois, eu já passei os fios aqui, ó. Todos pelo aquele furinho que eu já havia feito. Como vocês perceberam, só ficou um que eu ainda não coloquei. Esse último, eu vou passar depois, por causa da instalação elétrica. E esse eu faço ao contrário. Na verdade, eu passo ele e depois eu faço a instalação aqui. E pra fixar os soquetes, eu só vou parafusar aqui. Então, depois de toda a instalação elétrica feita, eu só coloquei umas fitas aqui, ó. Pro fio ficar mais assentadinho. E agora, é a hora da verdade. Compre ômega 3! Não é assim? Compre ômega 3! Então, você viu como é muito fácil de você fazer esse espelho camarim. Você vai precisar de poucos materiais. E ó, é bem em conta. Eu vou falar pra você, mais ou menos, o quanto eu gastei. Só no espelho, eu paguei R$25. E o restante, eu paguei numa média de R$60. Então, pra você ter um espelho camarim assim na sua casa, é muito fácil. É só você colocar a mão na massa, assim que nem eu. Ou colocar a mão na tinta. Essa é a dica que eu tenho pra você da semana. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, não esquece, curte, compartilha. Se inscreva aqui no canal. Que na próxima semana, eu volto com mais dicas pra você. Um beijo e até a próxima. Tchau!